Música Sejam bem-vindos ao Autódromo do Estrel, palco privilegiado para a última ronda do Campeonato Nacional de Velocidade. Uma prova do tudo ou nada e onde seria decidir o Campeão Nacional de 2014. Fim de semana decisivo no Racing Weekend, verdadeiramente espetacular o ambiente em torno da última ronda do Nacional de Velocidade. Após a vitória em Portimão, Miguel Barbosa e José Pedro Fontes chegavam a esta última ronda da temporada, dispostos a sair do Estrel com a conquista do título. Uma tarefa que não se avizinhava fácil, até porque na corrida ao título estavam também Pedro Salvador e Carlos Vieira, bem como os irmãos de Val. Fora da luta pela conquista do Campeonato, mas com a disposição de vencer no Estoril, estava Francisco Abreu, que nesta jornada do Racing Weekend fazia então equipa com o angolano Luís Sassilva. A equipa da nova driver de César Campanice deu nas vistas logo nos treinos cronometrados, tendo alcançado a pole position para as duas corridas, apesar dos problemas mecânicos com o Tatus. Nós não estamos mentidos na luta pelo campeonato, a nossa estratégia passa basicamente por fazermos a nossa corrida, sabemos que temos um bom ritmo, estamos com um carro competitivo, aliás que a equipa nos deixou e só nos resta agora trabalhar com vontade para conseguirmos ter a primeira vitória do campeonato para o time Nova Driver e acima de tudo fazer uma boa corrida. Já Luís Sassilva não escondia que apesar da pouca rodagem neste novo carro, estava no Estoril para andar rápido e lutar pela vitória. Estava um bocadinho nervoso porque depois dos treinos cronometrados do Francisco, houve um Porsche que partiu a caixa e então o setor 1 estava todo estragado, eu não quis arriscar muito, mas felizmente também consegui fazer a pole porque senti que também tinha o dever, já que o Francisco fez a pole. O carro estava competitivo, sabemos que temos um bocado, tinha que fazer, mas ao mesmo tempo já estou feliz porque é, devido ao azar que o Francisco já mencionou que tivemos ontem, acho que já é meio caminho andado e já é uma vitória também para a equipa terem conseguido meter o carro, deixar o carro pronto para hoje e ao mesmo tempo conseguimos a pole para as duas corridas. Pedro Salvador e Carlos Vieira sabiam que só a vitória interessava para ainda conseguirem chegar à conquista do campeonato, mas sentiam que a tarefa não seria fácil. Tentamos fazer a pole, claramente, o Carlos no primeiro treino levamos a bandeira vermelha na altura em que ele ia atacar para fazer o seu tempo, ficou impossibilitado da tentativa de volta rápida, foi o possível. No meu treino de qualificação tivemos este inconveniente do carro que partiu o motor, o circuito ficou cheio de cimento, foi ficando cada vez mais rápido e verdadeiramente eu na minha melhor volta também não consegui tirar partido do que tinha ganho na primeira curva, foi alhei na curva 3, mas de qualquer forma o segundo lugar é uma boa posição que usava boas perspectivas para as duas corridas. Líderes do campeonato à entrada para a última ronda, Miguel Barbosa e José Pedro Fontes tinham apenas 8 pontos de vantagem, uma escassa margem que não dava espaço para erros nesta jornada do Estoril. Não me correu da melhor forma, a qualificação, gostava de ter ficado um bocadinho mais para a frente, de qualquer maneira acho que o que interessa é a corrida, a pista estava um bocadinho suja quando eu fiz, também é difícil com os carros mais lentos, poderia ter feito eu também um bocadinho melhor, mas tudo bem, sabemos que em corrida somos mais fortes que a qualificação, pelo menos no meu caso, e portanto estamos bastante concentrados na corrida, que é o que nos interessa, é os pontos finais nas corridas e é com esse objetivo que vamos partir para a primeira corrida. José Pedro, e a estratégia vai ser o ataque? A estratégia é tentarmos andar fortes, focados em tentar ganhar, mas sempre a tentar gerir, estão 4 equipas muito fortes, nós agora na primeira corrida arranquemos de segundo, muito pouco perdemos a pole position na frente dos nossos mais diretos adversários do campeonato, portanto vamos ver o que é que dá. Dados então lançados para as últimas apostas deste campeonato nacional de velocidade, Assim na largada da primeira corrida, José Pedro Fontes foi mais rápido que Francisco Cabreiro, no status da nova driver, com o piloto do Porto a assumir o comando da prova. Na terceira posição colocou-se o italiano de Val. Este trio rapidamente abriu uma ligeira vantagem para os seus perseguidores, o norma de Gonçalo Araújo e o status de Carlos Vieira, que com um arranque menos bom deixou fugir os seus adversários neste campeonato. Com o passar das voltas Vieira, despachou Araújo e foi em busca do trio da frente, líder da corrida. Mais atrás, entre os GTs, António Nogueira era o comandante desta classe, seguindo na frente do carro de Gonçalo Manau e Manuel Castro, com os dois Porsche a lutarem pela vitória nesta primeira corrida do fim de semana do Estoril. A décima volta, a liderança da prova acabou mesmo por mudar. O madeirense Francisco Cabreiro aproveitou um problema com o carro de António Nogueira, que retardou o líder da corrida, para ultrapassar então José Pedro Fontes no final da reta da meta, assumindo assim o comando da prova. Antes da abertura da janela para a troca de pilotos, o carro da equipa BP Ultimate Vodafone foi indo ultrapassado pelo Wolf da CRM Motorsport, de Stefano de Val, numa altura em que o italiano estava mais rápido que a concorrência. Na troca de pilotos, o primeiro a entrar foi então Carlos Vieira, que após o toque no início da corrida com o Stefano de Val, acabou por se atrasar na corrida. Aqui o momento em que Pedro Salvador assume o comando do status da Veloso Motorsport. E aqui a entrada para a troca de pilotos do líder da corrida, Francisco Cabreiro entregava o status da nova driver Luís Sassilva, com uma vantagem de 8 segundos para o segundo classificado, que era então o italiano de Val. E este é o momento em que José Pedro Fontes cede o volante a Miguel Barbosa, Em pista, o italiano do Wolf da CRM Motorsport, após a troca de pilotos, regressaria à pista atrás do líder, ultrapassando mesmo Luís Sassilva. Contudo, uma penalização por não ter respeitado o tempo obrigatório de paragem na boxe, acabaria por afastar Stefano de Val da vitória nesta primeira corrida. Com a paragem obrigatória para o italiano, Sassilva aproveitou para assumir o comando da prova, de onde não se viu mais até ao final da corrida. Luís Sassilva e Francisco Cabreiro confirmavam assim a primeira vitória da temporada para a jovem equipa da Nova Drive no Nacional de Velocidade. Começámos a corrida, sabíamos que estávamos com um bom ritmo, portanto era uma questão de ser paciente. Estávamos com um bom ritmo de corrida, acima de tudo, e mais tarde ou mais cedo sabia que o primeiro lugar estava ao nosso alcance. Tenho que admitir que foi bastante complicado no início, porque eu sabia que tínhamos uma margem de pelo menos 8 segundos, e quando eu saí das boxes e vejo o Deval atrás de mim, eu fiquei, algo aqui não está certo, ele vai entrar, tem que entrar na próxima, temos uma boa margem. E depois quando eu vejo eles já dizerem puxa, puxa, eu tenho que aguentar-me, só que estava tudo bem controlado. E depois no final, quando estava próximo dele, a equipa informa-me que ele ia receber a penalização, que afinal saiu cedo demais, aí eu acalmei o ritmo e pronto, foi só gerir as últimas voltas até o fim com calma, chegar com o carro. Segundo lugar para Stefano Deval, numa prova em que o italiano deixou escapar a vitória por um erro na boxe. Já Miguel Barbosa e José Pedro Fontes terminavam esta primeira corrida na terceira posição, aumentando assim para 11 pontos a diferença para o segundo classificado do campeonato, que era agora Stefano Deval, e 17 para Vieira e Salvador, que nesta primeira corrida da última prova da temporada, não foram além da sétima posição. Um revés para esta equipa da Veloso Motosport. Foi muito dura, tanto Francisco como Nicola estavam rápidos, foi uma luta engraçada, depois houve ali uma situação confusa com as bandeiras amarelas do final da reta, e eu tirei pé para não passar o António Nogueira que vinha, fui ultrapassar-me, depois ficamos ali todos sem perceber bem porque não houve bandeira verde a seguir, pronto, e passei para trás, e acabei o turno com algumas dificuldades com o carro, mas para o campeonato era uma boa posição, e pronto, foi um resultado positivo, aumentamos a distância para o segundo lugar, mas está tudo em aberto e amanhã é outra corrida. Miguel, isto permite uma corrida mais tranquila amanhã ou nem por isso? Não, nem por isso, está tudo em aberto, amanhã vamos encarar a corrida amanhã, como encarámos a de hoje, não podemos facilitar, ainda estão 25 pontos em jogo, portanto temos que manter o foco e manter-nos concentrados, que amanhã vai ser uma corrida bastante importante. Fora no pódio, nesta primeira corrida do Estoril, Gonçalo Araújo e Miguel Cristóvão, que terminaram na quarta posição, seguidos então pelo Norma de Sérgio e Eugênio Montes, que realizaram uma corrida de grande valia ao terminar no quinto lugar. Nota ainda para a sexta posição do Radical Darmando Parente e Rafael Lobato, que voltaram a ser os melhores na sua categoria. Nós já sabemos que no arranque ia ser complicado de aguentar os postos atrás de nós, e cheguei à primeira curva, dois deles já iam à minha frente, mas tentei travar o mais tarde possível para conseguir ainda ficar à frente deles, por acaso correu bem, e era o principal objetivo, porque já sabíamos que senão íamos perder muito tempo atrás dos dois postos. Felizmente, para nós, o nosso companheiro de equipa não conseguiu passar, ficou lá preso, portanto conseguimos abrir uma boa margem para ele durante o meu turno de condução. Já entre os GTs, a vitória coube ao Austin Martin de Miguel Lobo e Tomás Ortigão, que, beneficiando os azares alheios, alcançavam a primeira vitória no Nacional de Velocidade. Sinceramente nunca passou pela nossa cabeça, ou pelo menos pela minha, a conseguir este resultado, mas a nossa estratégia de regularidade funcionou e este resultado é a prova disso. A nossa aposta aqui era na regularidade. Nós sabíamos que tínhamos um carro de categoria inferior e com menos potência, então tentámos jogar pelo seguro e gerir os pneus e a mecânica o mais possível, e contando o que aconteceu, que é a desgraça dos outros neste caso, problemas mecânicos foi o que se acabou por verificar e tivemos sorte, mas também mérito por termos conseguido gerir o carro e a mecânica da melhor forma. Integrados no Campeonato Nacional da Velocidade pela primeira vez este ano, Armando Parente e Rafael Lobato não poderiam desejar uma temporada melhor. Campeões entre os radicais, esta equipa jovem realizou uma temporada bastante equilibrada na competição máxima do desporto automóvel nacional. Numa época de aprendizagem, esta equipa não esconde que o ano foi bastante proveitoso. Entramos numa da desportiva, aprender tanto o carro e principalmente para mim, aprender as pistas, visto que é o meu primeiro ano na velocidade, e desde o primeiro fim de semana que descobrimos que estávamos com um bom ritmo entre nós e que estávamos mais ou menos igual ao outro radical. E à medida do campeonato conseguimos evoluir nós, os dois carros da equipa, conseguimos evoluir, mas nós conseguimos ao longo dos fins de semana ser mais rápido e ganhar as corridas todas até agora. Mais experiente em corridas de pista que o seu companheiro de equipa, Armando Parente sabia contudo que esta temporada iria servir para ganhar ritmo e tentar andar na luta pela vitória entre os radicais. Estava parado já há algum tempo e foi uma maneira de voltar ao ativo, voltar a ganhar a mão e penso que mesmo eu ao longo da época fui evoluindo, consegui também transmitir um pouco do conhecimento que já tinha dos outros anos que eu tinha feito de competição para o Rafael e penso que foi muito bom para nós os dois. Com apenas 16 anos de idade e duas vezes campeão de Rallycross nos últimos três anos, Rafael Lubato não escondeu que a experiência na velocidade foi algo estranho de início, mas completamente fascinante depois da segunda corrida. Um bocadinho estranho, visto que eu vinha do Rallycross, que são corridas de sprint, apesar de estarmos todos juntos e haver muito contacto, mas andar aqui muito mais depressa, há 220, 230 e principalmente no arranco com a confusão dos carros mais atrasados de tentar passar por nós. É diferente, mas gosto muito mais daqui. Numa época de bons resultados e de progressão na carreira, os dois jovens pilotos não escondem que foi no circuito urbano de Vila Real que realizaram a melhor corrida da temporada. A de Vila Real, principalmente por ser em casa, mas também porque fizemos o terceiro lugar à geral. Foi essa, Armando, a melhor de todos este ano? Sim, sem dúvida nenhuma. Foi um resultado completamente inesperado, tendo em conta que havia uns seis ou sete carros da categoria CN, mas conseguimos aproveitar os azar deles, a chuva, e foi a única pista que conseguimos encurtar bastante o andamento para o CN, inclusivamente, tanto eu como o Rafa, acabámos os turnos quando estão perto de alguns carros deles. Portanto, foi muito bom e, sinceramente, nunca tinha corrido num cidadino com o Radical, com um carro de estilos, já tinha corrido com carros mais parecidos com o normal, digamos assim, de turismos, e é uma sensação fantástica e gostava de repetir outra vez. Com a chegada ao fim do Campeonato Nacional de Velocidade, os jovens campeões de Sport Protótipos na categoria C3 não escondem que a próxima época pode passar por novos desafios ou por reforço da presença no Nacional de Velocidade. O nosso objetivo era, para o ano, conseguirmos ter um TC3 e fazer o Campeonato Nacional. Ainda não se sabe se vai ser por equipa ou não, se fosse uma equipa seríamos nós os dois, se não, a partir de tentar manter a mesma estrutura e conseguir arranjar dois carros, mas ainda é muito cedo para falar, ainda estamos a trabalhar. Vamos então para o desfecho de um dos campeonatos de velocidade mais emotivos dos últimos anos. Para esta segunda prova, era esperado que Miguel Barbosa e José Pedro Fontes realizassem uma corrida de gestão face aos seus mais diretos adversários. Stefano de Val, bem como Carlos Vieira e Pedro Salvador, tinham então a obrigação de atacar os líderes do campeonato se pretendiam sair do esteril com o título. Contudo, a pole position para esta segunda corrida voltava a ser ocupada o surpreendente tato da nova driver, conduzido então por Luís Sá Silva e Francisco Abreu. Ao lado do jovem angolano deveria estar Pedro Salvador, que tinha sido o autor do segundo melhor tempo nos treinos comentados, voltava contudo a não ter sorte ao piloto do Porto. Uma vávola de um motor-ondas do seu tato despartiu e o piloto era obrigado a sair mais atrasado na grelha de partida. Stefano de Val, que pretendia nesta segunda corrida vencer o campeonato na categoria de superprotótipos, não abdicava da vitória também ela no nacional de velocidade. Arrancou bem, colou-se rapidamente a Luís Sá Silva, com o italiano levar atrás de si Miguel Cristóvão, José Pedro Faria e Miguel Barbosa. Num ritmo verdadeiramente alucinante, Sá Silva acaba por se isolar com o Stefano de Val. Os dois rapidamente ganharam uma ligeira vantagem sobre um trio composto por Miguel Cristóvão, José Pedro Faria e Miguel Barbosa. O jovem piloto da CRM Motorsport ao volante e um wolf não poderia desejar melhor corrida no esteril. O ex-campeão nacional de karting, José Pedro Faria, é uma das grandes promessas do automobilismo nacional e isso mesmo revelou nesta corrida com um carro competitivo e com um setup bem adequado à exigente pista do esteril. Assim, José Pedro Faria acabaria mesmo por passar o Norman da Araújo, competição pilotada nesta fase da corrida por Miguel Cristóvão, com o Faria ascender à terceira posição. O jovem piloto do Porto não contava para as contas do Campeonato Nacional de Velocidade e por isso não interferia na luta pelo título, travada agora apenas entre Barbosa e Deval. Isto porque Pedro Salvador acabaria mesmo por desistir à passagem da quarta volta, com os problemas do motor do Tatos a não conseguirem ser ultrapassados. Um final demasiado inglório para Pedro Salvador e Carlos Vera, eles que lideravam o campeonato e que depois de terem chegado ao esteril com a ambição de ultrapassar a reduzida desvantagem que tinham para os comandantes do Nacional, viram fugir entre os dedos a vitória no campeonato. Uma forma demasiado triste para Pedro Salvador demorar os 20 anos de carreira. Aqui o Norman, da Veloso Motorsport dos Irmãos Montes, que voltavam a realizar uma prova bastante interessante. Esta fase da corrida rodavam na sexta posição, na frente do radical de Armando Parente e Rafael Lobato. Olhamos agora para a categoria GT, que tinha como líder António Nogueira. Depois dos problemas com o Porsche GT2 na primeira corrida, o piloto da régua voltava a mostrar por que razão já era o campeão à partida para esta última ronda do esteril e dominava completamente a prova, a última da temporada. Atrás de António Nogueira estava o Porsche GT3 Cup de Gonçalo Manau e Manuel Castro, que depois de um furo na primeira corrida que lhes roubou a vitória, estavam aqui nesta derradeira corrida a tentar surpreender António Nogueira. Uma nota ainda para o Ford Fiesta, aqui pilotado por Pedro Almeida e Nuno Russo. O carro desenvolvido pela QF é base para um projeto de um troféu que pode arrancar no próximo ano e contribuir assim para trazer mais sangue novo aos fins de semana do Campeonato Nacional de Velocidade. Voltamos à frente desta segunda corrida do último fim de semana de Racing Weekend, numa altura em que o Norman da Araújo Competição começa a revelar problemas com a caixa de velocidades que levariam mesmo ao abandono do piloto de Cascais, Miguel Cristóvão. Um revés para a equipa da Araújo Competição, que apostava nesta segunda corrida do esteril fazer melhor que o quarto lugar da primeira corrida da véspera. Chegavam então à altura para a última troca de pilotos da temporada deste Nacional de Velocidade. O primeiro a entrar nas boxes foi o status da equipa BP Ultimate Vodafone, com Miguel Barbosa a entregar o volante a José Pedro Fontes. Fontes saía para o seu turno de condução com a certeza que teria de controlar o andamento de Stefan de Bal para conquistar o campeonato. Já o italiano da CRM Motorsport saiu das boxes com a missão de chegar à liderança da prova. Contudo, um conjunto de dobragens sucessivas impediram o italiano de se aproximar do carro da nova driver. Com Francisco Cabreau ao volante, a diferença entre o primeiro e o segundo aumentou e o madeirense foi ainda o autor da volta mais rápida, mostrando que não iria facilitar depois de um excelente turno de condução do seu parceiro. Nota ainda para José Pedro Faria, o terceiro classificado à entrada para as boxes nesta segunda corrida, que também não foi feliz. Um problema na paragem nas boxes afastou o jovem piloto de chegar pela primeira vez ao terceiro lugar neste Campeonato Nacional, acabando assim por cair para o quarto lugar da geral, atrás de José Pedro Fontes. O piloto da BP Ultimate Vodafone geria nesta fase da corrida, sabendo que o terceiro lugar era mais que suficiente para a conquista do campeonato. A quinta posição da classificação geral era ocupada pelo carro dos irmãos Montes, que voltavam assim a realizar uma boa corrida. Neste ano de estreia no Nacional da Velocidade, ao volante o Norma da Veloso Motorsport, Eugênio e Sérgio Montes não poderiam desejar uma prova tão regular. Uma quinta posição que esta equipa de Braga iria manter até ao final da corrida. Já entre os GTs, António Nogueira não facilitava e somava mais um título de Campeão Nacional. Já era campeão geral absoluto dos GTs, e na categoria GT3 e na categoria GTR. De maneira que vim até para rodar este carro GT2, o motor tem uma hora só de uso, e trouxe-lo, mas tive logo o azar. Logo na primeira volta que fiz, partiu-se uma peça e que me deu conta da eletrónica do carro, e fiquei sem ABS, fiz duas corridas, praticamente andava a lutar contra o carro. Na primeira ainda tive o azar de me reventar um pneu totalmente enrolado na transmissão, andava em primeiro com uma volta de avanço para o segundo, tive que passar para o terceiro. Na primeira, correu tudo bem, arranquei, tentei misturar no meio dos protótipos durante algum tempo, mas depois o meu lugar era normalmente atrás deles, e pronto, correu bem, ganhei também os GTs, acho que vim mais para me divertir e acho que consegui. Lá na frente, a vitória é a segunda do fim de semana para Francisco Abreu e Luís Sá Silva, numa jornada de sonho para os jovens pilotos, que não deixaram de agradecer o trabalho de antesco da equipa para que fosse possível lutar pela vitória no Estoril. O arranque felizmente correu bem, tem pena que o Salvador teve algum problema logo no carro, mas chega a curva um vez logo o Deval, e eu fiquei logo pronto, isso vai ser o mesmo que ontem, mas felizmente acho que nós acertámos melhor que eles com o setup do carro, e o ritmo eu reparei que por volta estava a dar entre meio segundo a um segundo, aquilo foi só manter esse ritmo, e depois fazer a entrega aqui ao Francisco, que também felizmente foi uma troca bastante rápida, ainda tivemos uns 10 segundos ali nas calmas, correu tudo bem, e o Francisco depois foi só levar o carro a vitória, e a puxar, e a mostrar que tínhamos ritmo para lutar sempre. Acho que temos de dar também o mérito à equipa, aos mecânicos que ontem não dormiram durante 36 horas, nós tivemos um problema na sexta-feira na caixa, ao qual nos treinos livres não conseguimos rodar, mas os mecânicos foram até ao Porto, desmontaram, voltaram, meteram a caixa de manhã, e felizmente conseguimos ter um carro competitivo, o Luís fez um arranque excelente, entregou-me um carro com 9 segundos já de vantagem, e foi conseguir gerir até o fim. A segunda posição nesta derradeira corrida da temporada para o italiano de Val, que apesar de ter falhado as duas provas do calendário, realizadas em rampa, terminou a época a 8 pontos dos novos campeões, mas com o sabor da vitória entre os Sport Protótipos. No começo do ano, nós queríamos ganhar a campeonato de Sport Protótipo, porque não vamos fazer os aeroclímpicos. Então, este é o resultado que queríamos conseguir, e fizemos, então estamos felizes. Final de glória para os terceiros classificados desta derradeira corrida, Miguel Barbosa e José Pedro Fontes, com uma gestão inteligente da prova, garantiram a vitória no campeonato e deixaram em delírio a box da Sports Anew. A festa de Miguel Barbosa e José Pedro Fontes no final de uma das melhores temporadas da velocidade nos últimos anos. Foi uma época bastante trabalhosa, uma época onde começámos com um carro que desconheciamos por completo, nós e a equipa, trabalhámos bastante, foi um ano sempre bem crescendo, acho que todos nós fizemos um fantástico trabalho, fomos evoluindo, 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 obviamente com altos e baixos durante o campeonato, mas acho que a equipa fez um trabalho fantástico. Parabéns aos meus paticionadores também, que acreditaram neste projeto novo, parabéns ao José Pedro, que também fez uma época fantástica, como sempre, e portanto acho que é uma vitória mais do que merecida para todos e é um campeonato de sucesso, acho que estes protótipos revelaram-se um campeonato de sucesso, um carro bastante competitivo e viu-se pelas lutas animadas ao longo de todo o ano e portanto acho que temos aqui um campeonato de futuro. Em primeiro lugar, parabéns ao Miguel e a toda a equipa e aos nossos adversários, que tivemos adversários muito competitivos e acho que foi um excelente campeonato. Quanto ao fim de semana, ontem conseguimos ganhar um bocadinho e hoje sabíamos que para estarmos seguros tínhamos que ficar em terceiro e foi isso que eu, quando saí, fui atrás, aparentemente a que me disseram que estava em terceiro, geria a corrida, a vantagem era grande e acima de tudo esta prova deixou de ter importância e o que era importante era o campeonato. O pódio final da segunda corrida do último fim de semana de Racing Weekend de 2014. Aqui a classificação desta última corrida da temporada com destaque para o sexto lugar de Armando Parente e Rafael Lobato, dois jovens que revelaram ao longo da temporada capacidade para voos mais altos. Feitas as contas finais, Miguel Barbosa e José Pedro Fontes são os novos campeões nacionais título que juntam ao conquistado em 2012. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.